Olha, eu duvido quem nunca tenha ouvido falar em Black Friday. A cada ano, cresce absurdamente o número de pessoas que aguardam essa Black para aproveitar desconto ou até mesmo opções especiais de pagamento. Mas nesse ano, essa data ganhou uma importância ainda maior. Durante a preparação para a Black Friday deste ano, nossa equipe vem desenvolvendo testes de estresse e performance. O objetivo desses testes é dar subsídio à nossa equipe de Capacity para eles conseguirem dimensionar os ambientes de acordo com a expectativa de acessos que o cliente prevê. Fizemos isso de forma recorrente durante o ano, desenvolvendo os scripts durante o dia e executando durante a madrugada para não afetar o ambiente do cliente. Todo mundo precisa de um campus. A pandemia mudou completamente o cenário do varejo em geral e ele precisou se adaptar a essa nossa realidade. Com a quarentena, era impossível ter acesso às lojas físicas e foi quando tudo se voltou para o comércio digital. Não somente através dos sites das lojas, mas também através de outros canais, como redes sociais e aplicativos específicos. E o detalhe, isso acabou incluindo aqueles que não tinham o hábito de realizar compras a não ser pessoalmente. Todo mundo precisa de um campus. Baseado nos resultados dos 3 testes e na expectativa de projeção do cliente, conseguimos estimar a infraestrutura necessária para suportar a carga de acessos. Mas o que mudou de fato é que com o distanciamento social e a adesão do home office, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, que acabou também mudando as prioridades de compra. Antes, todo mundo preferia comprar eletrônicos, celulares, eletrodomésticos, tudo de forma online. E com as consequências da pandemia, o foco mudou para a moda, saúde, artigos para casa, construção, decoração, entretenimento e tantas outras coisas. Nós trabalhamos muito próximos ao planejamento de marketing e advertising dos nossos clientes, com o objetivo de garantir que a infraestrutura esteja apta a atender o público que será direcionado aos sites através dessas campanhas. E por atender clientes de diversos países, nós precisamos reconhecer que em cada país a estratégia de marketing executada é diferente e consequentemente o tráfego desse site. Todo mundo precisa de um concurso. Isso acabou abrindo uma janela de oportunidade enorme para todos aqueles varejistas que ainda relutavam em ter ou mesmo reforçar sua presença dentro do online. E a gente acabou vendo aqui uma revolução de três anos acontecendo em apenas um. Eu vejo que essa Black Friday vai premiar as empresas que aproveitaram este momento para acelerar cada vez mais essa inovação. E esse é o momento de escolherem os frutos de toda essa preparação que aconteceu nos últimos meses. O consumidor sempre quer ter uma boa experiência de compra e isso foi muito potencializado por toda essa aceleração que a gente viu nos últimos meses. Hoje, com a tecnologia, é possível que se conheça a fundo o cliente permitindo entregar para ele personalização, atendimento rápido e automatizado, além de prazos de entrega cada vez mais agressivos. E a gente sabe que o cliente está cada vez mais exigente. Ele quer ter uma relação cada vez mais identificada com a marca que ele consome todos os dias. E a única maneira de a gente garantir essa experiência é através do uso correto da tecnologia. Mas quais tecnologias usar? É normal a gente se sentir um pouco perdido em meio a tantas opções que existem por aí no mercado. Mas nós temos ajudado os nossos clientes a apontar para a direção correta. Afinal... Everybody needs a company! Come on! Vamos! 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 Vamos!